Boa tarde, senhor. Agradecer o convite do casal por essa tarde de celebração, celebração da vida. Quando o casal estava jogando, eu não perguntei que anda também. Teve um momento difícil da vida dela, porque o GGA tinha até uma só competidora, que era penina, zombava dela, mas a Bíblia diz que Deus se deu para o dia. Que Deus se deu para vocês também. Eu peço que vocês fiquem de pé, eu quero pedir para o pastor Eupides. Faça essa oração. Pastor, salveu Eupides. Meus amados, pode ouvir o diálogo, com essas sábias palavras, o merenel, tem que contar de zero a dez, umas cem vezes, para poder falar alguma coisa. Mas eu salto a todos vocês. Uma graça paz do senhor. Amém! Como eu estou morado, e eu vou aproveitar e falo comigo, a palavra sempre faz um pouquinho para a gente falar para o senhor. Não deixaram. Nós ouvimos aqui uma questão. Eles têm suas razões e o céu também porque é de um mundo perturbado como nós estamos vivendo que encontrar amigos, companheiros não está fácil não está fácil você encontra colegas mas amigo e companheiro não está fácil mas somos gratos a Deus como ele disse que todos vocês estavam estão na lista haja visto ele falar aqui que em 3 horas da manhã ela estava nos entregando para Jesus você acha que Jesus não vai ser não 10 horas da manhã no frio e no frio então Jesus disse sim e todos vocês estão quero palavras só Deus é quem poderia e pode completar não somente a alegria deste casal e a sua porque desde o dia que tomei conhecimento eles também estão nossos joelhos e se existe amados irmãos existem duas coisas que Deus faz o possível para a tendência é um pedido com lágrima pedido com lágrima Deus não suporta lágrima e o homem pedido está na bíblia a gente se conhece foi quando aquele povo que o exército tira do Egito tanta maldade no coração tanto ódio tanta revolta mas ele intercedia por aquele povo e Deus amado ele responde a intercessão quantas vezes eu falei a vocês o valor de uma intercessão agora o pastor vamos dizer assim ele vai fazer o pedido aqui ele vai ler o pedido vamos orar por este problema dessa família aí você olha pela família de Paulo você olha pela de Pedro você olha pela de João e muitas vezes esquece até de orar pela família que o pastor sobe e sobrou e Deus atende e clamou e o que é o clamou? uma união de fé uma união de pensamento uma união de confiança e isso graças a Deus o casal a família encontrou em vocês aqui em Ferraz e eu fico grato ao meu Deus por eles terem encontrado e que nos convidaram para vir nos conhecer aparentemente amigo eu tenho um colega pastor minha menina sabe disso sabe eu não posso ver uma mulher grávida para que eu não morra ainda mais isso eu vejo é louco porque aí está o aí está o milagre aí está a mão de Deus que muitas de vocês mulheres não valorizam o que é ser mãe o que é trazer ao mundo uma vida e ver aquela vida desabrochada de uma flor muitas mulheres é mesmo cristã elas não observam elas acham que como diz o dicionário pai dos muros pariu a água clavada o importante é pariu não o importante desde a hora que a mulher perceber que o seu ventre tem a mão de Deus tem um pedacinho da glória de Deus precisa ser valorizado e o senhor sabe que muitas vezes eu costumava dizer aos senhores marido quando a sua esposa de você estava grávida é a época que você tratar ela bem e converse com a criança como você vai conversar com a criança colocando a mão onde está a criança a criança percebe mas infelizmente nós temos alguns pais que são pais mas não tem sentimento então é um momento no lado de nós refletir principalmente vocês que ainda vão ser pais vão ser mãe saiam valorizar a sua esposa quando está grávida porque a vida é uma vida e é a mão de Deus que está sustentada nós vamos agradecer a Deus pela vitória valentina valentina senão que ele é valente que é minha filha valente conseguiu vencer nós vamos estar com o 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 agradecer e pedir a Deus que até que a valentina chegue a hora de vir sustente ela e fale com ela porque ela é um pouquinho desobediente Cláudio sabe os pais dela sabem ele é um pouquinho desobediente ela sabe que ela não pode fazer mas quer fazer é o normal de vocês mulheres mas tem coisa que você tem que saber que você não pode fazer porque ali dentro vai repetir e pode lhe custar carne e graças a Deus agradecer a Deus por esse dia e que Deus continue colocando a mão para que a valentina venha realmente valente para Cláudio ser aquele pai e ela falou amoroso toca fral faz uma meia faz chupita né é ao meu tempo e no tempo dele nós lavávamos ali na fala que era de fã hoje não hoje está todo moderno isso que tem graça a Deus e eu tenho certeza que se ele ouviu o seu clamor até hoje agora adiante é que ele vai prestar atenção no clamor que nós vamos fazer levantar de novo levantei as mãos para você ó sublime e amado Jesus aqui estão os amigos companheiros fiéis companheiros de lágrima companheiros de gemidos recebido a este casal e hoje ele nos convidava para nós juntos sermos grátis ferrar que vasconcelo quase toda cidade tem conhecimento desta gravidez mas nem todos eles o convidaram mas convidaram nós que aqui estamos por eles confundir na intercessão de um justo na intercessão de uma madrugada na intercessão de uma experiência te agradecemos te agradecemos ao pai pela vida de cada um te agradecemos também pelas famílias de cada um que te pedimos também se porventura há alguma mãe que tem desejo lá no íntimo da alma e ser mãe de verdade ó Deus o Senhor pode abrir a barra o Senhor pode fazer tudo porque o milagre só o Senhor é quem faz a vida é o milagre esse e nós reconhecemos isso assim meu amado Jesus que o fraco servo te agradece por estar aqui reunido com meus irmãos para sermos gratos e em breve nós vamos estar comendo um abraço do povo da Valentina quero agradecer ao pastor por receber este espaço do telefone e agradecer ao Alvaro também por ter vindo comigo porque amados irmãos hoje eu defendo o verbo na vida